O governo lançou na sexta-feira mais uma ação estratégica para incentivar o trabalho de médicos nas unidades básicas de saúde em municípios onde há carência desses profissionais. Recém-formados em medicina que atuarem em locais de situação de extrema pobreza ou na periferia de grandes cidades, vão ganhar até 20% de pontos extras na nota final das provas de residência. O bônus começa a valer para os exames aplicados em novembro do ano que vem. A ação faz parte do programa de valorização dos profissionais na atenção básica elaborado pelos Ministérios da Saúde e da Educação.